Tudo sobre extensões na Twitch. Aqui quem fala é o Pelbizeira do Guia do Streamer. E hoje vocês vão aprender o que são extensões, quais são os tipos de extensões que existem, porque tem vários e eu vou mostrar aqui cada um deles dando os exemplos, onde cada extensão se encaixa, quais que são as categorias para cada extensão nomeadas e divididas pela própria Twitch. Também separei as extensões mais usadas da Twitch, está tudo bem mastigadinho. E no fim, se você quiser criar uma extensão, lógico, dá um trabalho, tem que ter um conhecimento de desenvolvimento de software, mas eu também vou estar deixando o guia oficial da Twitch se você precisar para um projeto seu. E não esquece, se esse tutorial te ajudar e agregar valor no seu dia, deixa o likezão, se inscreve, porque da Twitch sempre está saindo conteúdo aqui. Bom pessoal, e antes de tudo, aonde fica as configurações das suas extensões que você vai usar para o seu canal? Logado na Twitch, venha até a sua foto de perfil e clique em painel de controle do criador. Aqui, vocês vão ver no menu da esquerda e clica nesse submenu extensões. Para começar explicando o que são as extensões, primeiro vocês já localizaram o local de descoberta das extensões, igual está escrito aqui em cima. Quando você cria um canal na Twitch, as extensões não vêm instaladas nem agregadas ao seu canal. Imagina que a extensão é como se fosse uma aplicação da Twitch, mas que às vezes não foi criada só pela Twitch. Tem pessoas terceiras, empresas que também criam extensões para trabalhar com o seu canal na Twitch. Ou seja, a gente pode considerar que as extensões são aplicações externas que vão interagir com o seu canal, trazendo produtividade. Ou seja, ou você pode ganhar mais espectadores, mais seguidores, tem extensões só para isso, para lealdade. Tem extensões que vão estimular o uso de bits, de doações no seu canal. E é para isso que as extensões servem. Elas vêm para agregar, para trazer mais opções de entretenimento. Por exemplo, se tem um jogo que você joga, muitas vezes existe uma extensão dele mostrando as características do seu personagem no jogo, várias estatísticas. E aí, depois de você entender o que é uma extensão nessas aplicações externas que vão interagir com o seu canal, é necessário que você saiba que existem várias categorias para essas extensões, que são essas que estão aqui em cima da minha webcam. Por exemplo, extensões para jogos, extensões somente para a programação da agenda das suas lives e contagens regressivas. E essa categoria aqui, fidelidade e reconhecimento, é muito conhecida. Existem extensões somente para valorizar os seus espectadores, mostrar quem está mais assistindo o seu canal, criando rankings e tudo mais. Fidelidade e reconhecimento. Existem extensões de ferramentas para streamers, que vão te ajudar a melhorar a transmissão e trazer mais qualidade. E também tem extensões que envolvem os espectadores, que vão criar formas divertidas de interagir com o seu público, com jogos, com enquetes e tudo mais. Vindo um pouquinho mais para o lado, tem extensões focadas só em música, ou seja, para você mostrar que música está tocando na sua live, qual playlist que você gosta de ouvir quando você está jogando, entre muitas outras categorias. Sugiro vocês darem uma olhadinha aqui e ver, clicando aqui no visualizar tudo, as extensões focadas nessa categoria. Por exemplo, fidelidade e reconhecimento. A gente clica em visualizar tudo e todas essas extensões têm relação com lealdade e reconhecimento do seu espectador como uma pessoa importante no canal. Por exemplo, essa mesmo, Stream Elements Leaderboards, eu tenho ela instalada no meu canal. Ela cria um ranking das pessoas que mais assistem meu canal, mais fizeram doação e que mais acumularam os pontos do meu canal. E aí, pessoal, para não deixar dúvida de forma bem didática, os tipos de extensão na Twitch são três. E os três eu vou mostrar as extensões de cada tipo, dando um exemplo, para vocês entenderem melhor na prática. Existe o tipo painel, que é exibido na seção sobre do seu canal, numa caixa abaixo do vídeo. Existe a extensão de tipo sobreposição, que é exibida na parte superior de todo o vídeo, como uma sobreposição transparente. E existe a extensão de tipo componente, que ela fica, tipo, mesmo dentro do vídeo, da Stream da Twitch. Vocês vão ver logo agora nos exemplos que eu vou dar. E bora dar o exemplo de cada tipo de extensão e como elas parecem. Começando pelo tipo painel. Igual eu comentei com vocês, tem uma extensão muito utilizada, Stream Elements Leaderboards. Para acessar uma extensão, vocês só clicam nela. E aí, se vocês quiserem confirmar que tipos essa extensão tem, vocês podem vir aqui, até informações adicionais, que fica embaixo da descrição da extensão. Sempre embaixo vai ter a versão, a categoria que ela participa, loyalty, lealdade e reconhecimento. Suporte vai ter o e-mail da extensão. Se você tiver algum erro e tudo mais, você pode mandar um e-mail para a equipe de suporte. E eles devem analisar e te retornar com uma solução. E aqui, o tão desejado, tipo, essa extensão só funciona como painel. Por isso, a gente vai estar começando por ela. Política de privacidade e contrato de usuário. São as informações adicionais. Para vocês entenderem como funciona do zero, eu vou desinstalar essa e a gente vai configurar ela do zero. E o processo de instalação, para todas as extensões, é a mesma coisa. Só muda o tipo, que vai representar aonde essa extensão vai estar visível para o espectador. Então, bora lá, pessoal. Vou fazer com vocês. Vou até desinstalar ela aqui, desinstalar. Toda vez que você chegar em uma extensão nova, vai ter esse botãozão instalar. Pode clicar. A extensão foi instalada com sucesso. Clica no botão configurar. E aí, pessoal, as minhas configurações já estão pré-salvas aqui. E como o objetivo do vídeo não é explicar como funciona exatamente essa extensão, eu tenho um vídeo só dela. Deixo aqui nas anotações, caso vocês queiram aplicá-la. Definiu as configurações dentro da extensão, pode clicar no botão save. Salvas as configurações, você pode aqui, ó, clicar no botão fechar. E para toda extensão que você instalou e configurou, você tem que vir aqui nessa seção chamada minhas extensões. Vocês vão ter que vir na extensão. Clica no botão ativar. E aí, você adiciona como um novo painel. Se você já tem painéis igual eu tenho aqui, ó, eu tenho uma outra extensão, Your Gaming Profile, no painel 3. Outra dica preciosa, a Twitch só permite, por regra, três extensões de tipo painel instaladas. Como o meu slot do painel 3 está em uso, eu vou selecionar ou o 1 ou o 2. Então, eu vou definir como painel 1. Beleza, clicou. Agora, a extensão Stream Elements Leaderboards está ativa no slot Extension Panel 1. Beleza, clique em concluído. E depois disso, pessoal, vocês podem vir aqui, ó, no seu canal. Vou voltar para o meu canal. Vou vir aqui, ó, clicar na seção sobre dele. E na hora que eu descer, vocês podem ver que a extensão está sendo carregada e foi configurada certinho. É essa extensão Stream Elements Leaderboards. Se você não quer que ela fique exatamente nessa posição, você pode vir aqui nesse botão aqui. Editar painéis. Você pode clicar. E aí, você pega e arrasta a extensão para onde você quiser. Ela muda de lugar. Você só solta e está salvo. Vou dar um F5. Ela vai estar no local desejado que a gente deixou. As extensões de tipo painel sempre ficam na seção sobre de cada canal. Agora, eu vou dar um exemplo de uma extensão de tipo sobreposição. Pessoal, Path of Exile Armory Extension. É uma extensão dentro daquela categoria de jogos, né? Focada só para mostrar o seu personagem. Características do jogo em si que você está jogando. E é bem legal. O que eu tenho que falar é o seguinte. Essa extensão de tipo sobreposição, ela só aparece quando a pessoa está ao vivo. Diferente do painel, que quando a pessoa está offline, igual eu estava agora há pouco, você consegue ver a extensão. Mas fiquem tranquilos. Eu separei uma live para mostrar para vocês essa extensão em uso, como ela funciona depois de instalada, configurada e ativada. E aqui, pessoal, eu achei um canal que está rodando essa extensão. Como você sabe, passa o mouse em cima da tela e você vê que liberou um espacinho aqui. Perto do chat, em cima da minha webcam, Path of Exile Armory Extension. Se você clicar aqui, não vai aparecer nada. Você fica um pouco confuso. Mas repara que essa extensão ativa um menuzinho aqui do outro lado. Se você clicar, vai mostrar toda a armadura do personagem. Traz uma série de características. Das runas que a pessoa está usando. As manas, as poções. Tem tudo. E fica bem aqui no cantinho. Se você não reparar direito, você não vê que você tem que clicar para estender ela. Essa pessoa também usa outra extensão de sobreposição. Que se você for ver, é a Prime Subscription Elute Reminder. Essa daqui. Ela permite que você dê um sub. Caso você tenha o Prime e esteja liberado, você esqueceu. Tem um botãozinho aqui que você pode clicar e dar o sub. Eu já dei um sub no Raio de Zeus, parceirão meu. Então, não está aparecendo o botão aqui. Mas as extensões de sobreposição funcionam assim, pessoal. Geralmente, você passa o mouse na tela, você vai identificar que elas estão aqui. E aí, você pode clicar e interagir com elas. E agora, pessoal, para exemplificar, o terceiro tipo é o componente. Também é um tipo que só vai aparecer quando o streamer está ao vivo. Olhando agora, os streamers que estão ao vivo, eu não achei nenhum canal para exemplificar. Mas eu sei uma extensão que é uptime e watchtime. Você pode instalar e definir como componente ou painel. Como componente, ela vai ficar exatamente assim na tela do streamer. Está aqui embaixo da minha webcam. Você não vai precisar clicar em nenhum lugar e ela vai estar direto na tela do streamer. No caso, o streamer uptime está a 2 horas e 33 minutos com a live aberta. E o watchtime é o tempo que as pessoas já assistiram. Por exemplo, 1 minuto foi assistido por algum espectador. É exatamente assim que o tipo componente vai ficar na tela. E eles dão outros exemplos. Dá para deixar um pouquinho mais escondido aqui. E eles também mostram o tipo painel deles aqui do lado. Como que funciona. Que é aqueles que eu mostrei na seção sobre do canal. Pessoal, conforme eu prometi, eu venho há um ano trabalhando, levantando as extensões mais usadas da Twitch nos canais dos streamers mais conhecidos. Não só brasileiros, mas falando de uma forma global. Estou deixando na descrição essa playlist que tem 38 extensões. O passo a passo de como configurar, você pode ver, pessoal, tem muita coisa aqui. As melhores extensões da Twitch, eu já separei aqui para a gente. Então, pega essa playlist e dá uma olhadinha. Ela já tem, até o momento da gravação desse vídeo, 3.479 visualizações. Só a playlist. Então, vale a pena dar uma conferida. Tem alguma extensão aqui que vai agregar valor para você. Pessoal, para finalizar o vídeo com chave de ouro, deixo esse link na descrição. Onde a Twitch fornece para os desenvolvedores de software um tutorial para você criar a sua primeira extensão. O que posso fazer com uma extensão? Construa a sua primeira extensão. Basicamente, aqui eles vão fazer um Hello World para você estar criando a sua primeira extensão. Configuração dela. Eles têm aqui uma sessão para dev especial da Twitch para isso. E aqui é basicamente um Hello World para você entender como funciona a comunicação com as APIs, os serviços, né? Que vão se comunicar com o seu canal através das extensões e tudo mais. Aqui, mostra o passo a passo para você criar uma versão da sua extensão, empacotar ela e pôr para rodar. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha agregado, principalmente os iniciantes que estão pensando em fazer live na Twitch. E não esquece aquele pedido que ajuda muito o canal. Curtiu e agregou valor do seu dia a esse conteúdo? Então, deixa o likezão, se inscreve, porque da Twitch não vai faltar conteúdo aqui no canal. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho